E aí, mano? E aí, rapá? E aí, meu camarada? Tô aqui na Avenida Mateo Bey, em frente ao Primos, número 1155. E aqui o asfalto novo da Prefeitura. Por mais de seis meses, na verdade quase um ano, retomamos desse buraco e desse buraco. E há dez meses que entregaram o asfalto novo. Fizeram um serviço de porco. Tá aí, rapaz. Olha que trabalho de porco. Aqui, em frente ao Primos. Bom, mal acabaram de arrumar, acabaram de arrumar isso aqui faz um mês. Eis que aparece o quê? Um novo buraco. Tá aí, rapaz. Oi, que buraco lindo. Que buraco maravilhoso. Olha só a guia toda lascada, mano. E em frente ao Primos, Mateo Bey, projeto asfalto novo. Um asfalto, que era pra durar oito anos de garantia, segundo o prefeito aí. E dez meses depois, e tome-lhe buraco. Venha fazer compra no Primos, mas cuidado com o buraco. Ah!